Os 18 quilos de maconha estavam sendo transportados em um veículo que foi abordado na PR-489, nas proximidades de Chambré. Cinco pessoas foram presas, todas elas moradoras de Autônia. Foi através de denúncias anônimas que a polícia chegou até três veículos. Foi necessário o uso do cão de faro para localizar o entorpecente que estava escondido em um fundo falso de um Corsa. Os outros dois carros, um Palio e um Paraty, serviam como batedores, segundo a polícia. Ao invés de uma denúncia anônima aqui para o 190 da PM, nós recebemos a informação de que três veículos estariam trazendo drogas de Elisa aqui para o Moarama, que estariam quase chegando em Chambré. Então foi deslocado as equipes até a rodovia, próximo a Chambré, e pedido auxílio de uma empresa que estava recapando a pista para ceder alguns cones para a PM. E foi feita ali uma operação imediata, como se fosse uma blitz, para travar o trânsito. E quando foi visto os veículos, foi feita a abordagem. No primeiro momento nós não encontramos nenhum entorpecente, mas um dos motoristas lá estava bem nervoso. Então a gente solicitou apoio ao canil aqui do 25º Batalhão, fez o emprego lá do cão de faro, o Iron, o nome do cachorro. E ele localizou aí num fundo falso do carro, 18 quilos de maconha, todas em forma de tablete. E foi dado voz de prisão ao indivíduo e encaminhado aqui para a delegacia. Três homens e duas mulheres foram encaminhados para a delegacia de Umarama. Os veículos foram recolhidos e devem ser encaminhados para uma perícia. Tchau. Tchau.